Canal Manolo Games. Diversão e informação pra você! Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers. Saiba o que eles sabem. Este canal foi feito para você. Ajude na divulgação. O assunto de hoje é categoria Saiba Mais. Como gravar gameplay com cabo HDMI de Nintendo Wii. Com a placa 42KMI Game Grabber HD. Aproveite as dicas do nosso vídeo. Um abraço e obrigado! Fala aí Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez. E o assunto de hoje é o seguinte. Nintendo Wii, como gravar gameplay em Full HD 1080p com a placa 42KMI Game Grabber HD. Pessoal, presta atenção aí. Nós vamos aprender aqui nesse vídeo. Como você usa lá o Nintendo Wii, mais essa plaquinha de captura, mais o teu PC. Para você fazer os seus gameplays e gravar eles em 1080p. E hospedar em algum site aí de vídeos tipo YouTube, beleza? Vamos então a parte prática. Fala aí Manolada do YouTube, beleza? É nóis aí! Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez. E o assunto é interessante. E já vi que estava um palhaçado aqui, né? Antes de começar então, né? Isso aqui é perigoso, hein? Pode cair esse negócio aqui. Mas tudo bem, vamos lá, né? Tem aqui uma canequinha aqui, de novo. Vamos tomar aqui uma coisa. Hoje eu estou com sede, hein? Ah, mas hortelã é sacanagem também, hein? Pô! Para, cara! Hortelã é para pôr na carne, para deixar a carne macia. Vamos lá, pessoal, minha canequinha. Como vocês sabem que também eu tenho o mascote aqui, que é o pinguizinho, né? O mascote que está nos vídeos. Esse aqui é o pinguim chapéu vermelho da Red Hat, né? O Linux da Red Hat. Fica aqui. Pessoal, qual que é o assunto então aí, né? Vamos lá. Para quem está acompanhando os vídeos, esse aqui é o vídeo 3 do Nintendo Wii. Como é que a gente grava gameplay em Full HD. O vídeo 1 foi do cabo RCA, que é esse cabo aqui, certo? RCA, a gente não vai mais precisar. Fica para lá. O vídeo 2 foi desse cabo aqui, vídeo componente, que a gente não vai mais precisar. Fica para lá. O vídeo 3, a gente vai usar cabo HDMI, certo? Aí, antes que alguém me fale, a Dils, o Nintendo Wii não tem cabo HDMI. É, não tem. Mas e daí? A gente tem a tecnologia para isso, é ou não é? Então, existe um adaptador. Aliás, agora no mercado tem uns 8 modelos que eu já andei pesquisando. Tem esse modelinho aqui ó, que a gente já fez o review dele aí. Esse aqui é o tal do Wii 2 HDMI. Esse aqui é original da Neoia, Neoia.com. Se for comprar, compra o original para não ter problema, certo? Pessoal, o que esse carinha aqui faz então? O Nintendo Wii vai entregar para ele 480p ou 480i de resolução. Esse carinha aqui tem um processador dentro dele, vai processar os 480p ou 480i e vai transformar em 720p ou 1080p. Assim, os seus jogos de Nintendo Wii vão ficar em alta resolução, né? Vai ficar mais bonito, mais colorido, certo? Mas antes que já me venha encher aí, né? Pessoal, esse 720p e 1080p não vai comparar com o Playstation 3 não, pelo amor de Deus. É outro papo, é outra tecnologia. Aqui a gente está falando de Nintendo Wii com upscaling. Mesmo assim, o jogo fica maravilhoso. A gente joga isso aqui todo dia, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. E vai precisar da plaquinha lá, 42KMI Game Graver HD, tá? Então, vamos lá fazer as ligações. Bom, então você vai pegar o teu Nintendo Wii, beleza? Olha, não tem HDMI, certo? Engraçado, olha só. Vou abrir um parênteses aqui. 480i de resolução do Nintendo Wii ou 480p. Quando eu entro aqui, vira 720p ou 1080p. Eu consigo ver a diferença. Muita gente consegue. Mas tem mano aí, velho, que não consegue. Então, cara, desculpa aí, tá? Se tu não consegue, desculpa. Continuando lá, então. Vamos lá, então, ó. Você vai pegar isso aqui e vai espetar aqui, mano. Manolada. Ó, tá lá. Agora, teu Nintendo Wii tem sim uma saída HDMI. Beleza? O que que nós faz aí? Nós faz é bom, mas você quer só para agitar, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Você vai pegar o cabo HDMI, certo? E vai espetar aqui. Olha aí que da hora, Manolada. Só assim já vale a pena brincadeira. Você liga na tua TV LCD e os teus jogos de Nintendo Wii já estão em 720p ou 1080p. Como é que eu mudo isso, essa resolução? Esse conversor tem um buraquinho aqui, ó. Você pega um palitinho, espeta ali. Ele vai fazer um clique, né? E aí ele passa de 720p para 1080p. Se você quiser voltar, espeta de novo. Ele faz um clique de novo e você volta. Beleza? Tranquilo. E agora, Dils, o que que eu faço? Pessoal, agora entra essa plaquinha aqui, ó. 42Kini Game Graver HD. O que que você faz? Quando você compra essa plaquinha, ela vem com o cabo HDMI. Beleza? Então, vamos lá, vamos lá. Manolada, você vai fazer o seguinte. Pega aqui o cabo dela, tá? Aliás, antes disso, né? Ó. Agora, aqui tem HDMI in e HDMI out. Input e Output. Você vai ligar o cabo do Nintendo Wii, que é o HDMI, no Input. Aqui. E agora você pega o cabo dela, HDMI, e liga no Output. Então, olha que da hora, pessoal. Nintendo Wii agora tá entregando para ela, né? Entrando aqui, ó. 1080p no Input. E tá saindo aqui 1080p no Output. Isso aqui, você liga na tua TV de LCD e tal. Beleza? Pergunta a Dils, como é que eu gravo? Essa placa tem esse cabo aqui, que você já conhece. Pega ele, certo? E espeta aqui, ó. Né? Espeta aqui. Pronto. Então, tudo que passar por essa plaquinha aqui, por essa USB, vai pro PC também. Lá no PC tem o programa dela que grava. Que agora a gente não vai ensinar, porque aqui é só como é que faz as ligações aqui. Pessoal, entenderam a ideia? Então, diram como é fácil? Esse é o vídeo. Você precisa aqui, ó. Desse conversor do Nintendo Wii e da plaquinha pra fazer as tuas gameplays maravilhosos. Certo? Só, né? Então, beleza, ó. Entenderam a ideia, pessoal? Por enquanto, esse aqui foi o vídeo 3, né? Do Nintendo Wii, que ensina a gravar gameplay em Full HD. Por enquanto, é só. Fica um Deus no abraço. É nóis, Manolada! Uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!